Seguinte galera, eu sou o Guga Hell e no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês quais são as melhores e as piores armas do Rogue Company agora em 2023. Esse vídeo aqui tá sendo gravado em março, depois da atualização que trouxe a temporada 10 pra dentro do game. Então tudo que eu vou falar aqui com relação a essas armas é de acordo com a forma que elas estão agora. Então se você estiver assistindo esse vídeo aqui um pouquinho mais pra frente, pode ser que essas armas já melhoraram ou algumas foram pioradas, né? Porque isso daí acontece constantemente no Rogue Company. Por conta disso, que eu te recomendo estar inscrito aqui no canal e ativar o sininho de notificações pra poder ficar sabendo sempre que tiver alguma alteração dentro do jogo, beleza? Vamos lá então galera, pra deixar esse vídeo um pouquinho mais dinâmico eu resolvi usar o site Tearmaker, que pra quem não sabe é um lugar onde você pode criar tier lists e ranquear qualquer coisa que você quiser. No caso do vídeo de hoje a gente vai estar ranqueando as armas primárias e secundárias do Rogue Company, entre armas que estão muito fortes, fortes na média, ruins e péssimas, fechou? Então basicamente, ah, eu acho que a 24S tá muito forte, então eu vou colocar ela lá em cima. Se eu achar que essa outra aqui tá péssima, eu vou colocar aqui embaixo, entendeu? Então vai ser desse jeito que eu vou fazer e aí eu vou comentar com vocês o porquê que na minha visão essa arma tá boa, tá ruim, enfim, eu vou comentar tudo aqui com vocês, fechou? Nesse vídeo aqui eu vou estar usando dois pilares principais, tá bom? O primeiro deles é a função da arma, então pô, essa arma tá desempenhando bem a função dela, não tá? Como é que tá? E também eu vou colocar aqui o quão fácil que ela é pra novos jogadores estarem usando, porque também a gente tem que levar em consideração e qualquer arma pode ficar forte nas mãos de quem sabe jogar. Então é óbvio que é muito importante quando eu faço uma lista dessa colocar a facilidade ou a dificuldade de jogar com essa arma também em consideração na mesa, né? Começando pela 24S, na minha opinião essa arma tá na média, viu? De verdade não tá se destacando pra caramba, mas também se você utilizar ela você não vai ficar na mão, porque é uma arma que sofreu algumas mudanças, né? Assim como todas as SMGs recentemente, que eles pioraram bastante, mas essa daqui na minha visão não foi tão prejudicada. Então se você for fazer uma gameplay você vai conseguir desenrolar, porém fique esperto porque ela não tá se destacando bastante. Agora falando da A3 salvo, ela pra mim tá bem legal de usar, de verdade mesmo, tá com uma ótima cadência, um dano muito bom também, a forma de utilizar ela também é muito fácil, tem um bom pente de munição, enfim. É uma arma que ela se destaca bastante dentre as secundárias e muitas vezes se você for esperto ali você consegue até mesmo bater de frente com o cara que tá usando uma arma primária. Papo 10 mesmo, ela tá muito boa. Uma pena que a gente não pode falar o mesmo da arbitradora, né mano? De verdade, cara. Essa arma aqui depois do nerf que a Lencer sofreu na última atualização tá praticamente inútil, né mano? Porque antes você conseguia dar uma cambalhota e recarregava qualquer arma que tivesse dentro do jogo. Agora só algumas armas que a Lencer tá fazendo isso daí e a arbitradora não é mais uma dessas. Eu joguei com ela recentemente durante a live, joguei com todas as armas pra falar a verdade, pra poder testar e aí trazer esse vídeo com um pouco mais de embasamento pra vocês. Mas a arbitradora de fato ela foi um péssimo desempenho, eu tive um péssimo desempenho com ela. Ela tá com alcance bem zoado, você precisa tá colado ali, cheirando o cangote do seu inimigo pra você conseguir fazer alguma coisa, mano, de verdade. Então apesar dela ter um bom dano, infelizmente na minha visão ela tá com alcance bem curto. E agora que não tem como mais você recarregar dando uma cambalhota com ela, ela acaba caindo bastante aqui dentro da classificação geral de armas do Rogue Company. Isso daqui, gente, fui eu mesmo que criei, viu? Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link dessa tier list aqui, é totalmente de graça, você não precisa nem fazer login pra poder fazer essa parada aqui. Eu tô deixando mesmo pra você poder brincar com seus amigos. E se você quiser postar no Instagram lá, postar no seu story e me marcar pra eu poder ver o que você achou aqui dessa tier list, né? Como é que você classificou as armas, pode ficar à vontade que eu reposto, fechou? Agora pra inaugurar nossa sessão de armas péssimas a gente tem a Arrem L2-12, de verdade, mano, papo 10. Atualmente, se eu não me engano, só o Seeker, né, vem com ela desbloqueada já por padrão, é uma DMR muito ruim mesmo de usar, velho, de verdade. Isso daqui também eu tô levando muito em consideração modos tipo investida e tipo mata-mata em equipe, sabe? Modos de respawn, onde você tá sempre ali tendo muita trocação de tiro. Guga, eu jogo um modo, sei lá, modo demolição, jogo ranqueada, não sei o quê. Lá dá pra jogar um pouco melhor com ela e tal, dá pra desenrolar? Sim, com certeza, mas aqui eu tô levando em consideração a facilidade de usar essa arma e também, obviamente, ali, ela dentro da função dela. Então, essa DMR aqui, ela acaba tremendo muito ali quando você atira, é péssimo pra controlar, não tem um pente de munição tão interessante assim. O hipfire é péssimo, obviamente, né, porque ela é uma arma pra você poder utilizar um pouquinho mais de longe, porém é uma arma que apresenta um desempenho bem zoado mesmo, bem esquisito, não tem tanta precisão assim e, de fato, eu não gosto nem um pouco dela e, por isso, eu vou colocar ela na categoria das péssimas, beleza? A B-Shop, pra mim, ao contrário dessa, já apresenta um desempenho bem mais sólido, bem mais legal, por isso, eu vou colocar ela na parte das fortes, tem um ótimo dano também, enfim. É uma arma que, desde 2021, quando chegou com o Umbra, eu sempre curti bastante usar ela e, hoje em dia, eu tenho a segurança de que, se eu pegar essa arma aqui, eu vou conseguir desempenhar uma boa gameplay dentro do Rogue, sabe? Ela tá forte, ela tá bem bacana pra gente poder utilizar. Agora, mano, a gente vai entrar na Tríplice Coroa, velho, que, basicamente, são três armas que eu sempre vou confundir os nomes. A gente tem a Conviction, a gente tem a Objection e tem a Devotion também. São essas três armas que eu sempre confundo. Então, se caso eu trocar o nome de uma pela outra, vocês já sabem o porquê. Os caras colocam Chon no final de tudo aqui, aí complica muito a minha situação, né, mano? Mas a Conviction, né, que é essa daqui, ela tá bem forte, de verdade mesmo, principalmente se você estiver utilizando ela com o Mech, né, porque, conforme você vai atirando com essa arma, a precisão dela vai aumentando, vai aumentando. Então, vai ficando cada vez mais fechada ali a sua mira. E quando você usa ela com o Mercenário igual o Mech, você acaba tendo tanque ali, você acaba tendo força, basicamente, pra poder tancar bastante tiro, que você provavelmente vai levar enquanto você estiver exposto atirando sem parar com essa arma, né, porque isso também vai acabar chamando muita atenção. Então, ela, pra mim, tá uma arma bem forte mesmo. Até mesmo pra jogar de Juke, até mesmo pra jogar com Envil também, é uma arma que tá apresentando um ótimo desempenho aqui dentro do Rogue Company. Já a D3DI, pra mim, ela é uma arma que tá na média. De fato, ela não é uma arma que vai te deixar na mão dentro das DMRs, mas também não é uma arma que se destaca pra caramba. Geralmente, eu só vejo a pessoa conseguir jogar muito bem com ela, uma pessoa que já tá estralando pra caramba, sabe? Uma pessoa que já tem um pouquinho mais de experiência nessa categoria de arma. Se for uma pessoa iniciante ali, uma pessoa que não costuma jogar tanto, eu acho que ela patina um pouco, sabe? Eu, pelo menos, patino bastante e também percebo meus amigos quando vão jogar e não tão muito acostumados a usar armas dessa categoria, também teria um pouquinho de dificuldade. A D40C é uma arma que também, assim como a 24S, ela não tá se destacando pra caramba, mas também não vai te deixar na mão. Tá com o alcance meio zoado? Tá, mas eles não pesaram tanto a mão, igual em outras armas que a gente vai ver aqui um pouquinho mais pra frente, tá ligado? Agora, a Objection é Devotion. Ai, meu Deus, mano. Agora eu já tô confundindo já. Aí já foi, né? Ela, pra mim, tá forte, apesar de não ser uma arma tão fácil assim de você estar utilizando, mas ela, ao contrário da D3DI, por exemplo, tá aqui nessa categoria, por conta que se você acertar um headshot, o outro tiro você pode acertar no dedo mindinho do seu inimigo que você vai levar ele embora, tá ligado? Então, de fato, é uma arma que ela te recompensa bastante num único acerto. Então, se você tiver um acerto ali preciso, você consegue arregaçar o maluco e boa, tá ligado? O cara não vai nem conseguir contar a história e eu tenho percebido bastante gente utilizando ela também dentro das partidas, porque ela, de fato, tá bem forte. Ainda mais se o personagem que você estiver usando tiver aquela vantagem de aumentar o dano de headshot. Meu Deus do céu, você tá feito, tá ligado? A executora, dentro das armas secundárias, elas apresentam um ótimo desempenho. É basicamente a Desert Eagle, daqui do Rogue Company, né? Uma precisão bem legal, uma arma bem interessante de você estar utilizando, tem um bom dano. E se você for caprichoso, você consegue levar o inimigo ali tranquilamente, sem passar grandes perigos, tá ligado? A HRM-30KS é uma arminha que no começo não curtia, mas agora eu curto um pouquinho mais do que eu curtia antes, sabe? Antes dessa atualização, ela, inclusive, tava mais forte. Agora, eles, digamos que aumentaram um pouquinho a forma que os tiros dela vão espalhando ali, conforme você vai atirando. Então, ela não tá tão precisa igual eu tava antes, porém, é uma ótima arma. Eu gosto bastante, curto muito, principalmente, porque no final ali, quando você melhora ela e deixa ela dourada, os tiros dela ficam silenciados. Então, isso é muito bom pra quem gosta de surpreender os inimigos. Quem curte pegar por trás, sabe do que eu tô falando, hein? A Hydra, a gente pode colocar na categoria de forte, beirando muito forte já. Lembrando que eu vou colocar uma arma de cada categoria ali na parte de muito forte, viu? Então, assiste o vídeo todo pra poder entender o porquê que essas armas vão estar ali em cima, fechou? Senão, depois vai ficar tudo perdido aí, não vai entender nada. Mas, enfim, a Hydra, apesar de, às vezes, também ser um pouco aleatória os tiros dela, quando acerta, você arregaça muito, mano. De verdade, você tem um ótimo dano, principalmente se você acertar um headshot, dá pra você arregaçar demais ela. Ela, a combinação dela com a sniper, né? Quando você tá jogando de véia, é muito boa. De verdade mesmo, apresenta um ótimo desempenho. E por isso, pra mim, ela tá aqui na aba das armas fortes do Rogue Company. Inclusive, muita gente que joga com outros rifles de assalto, né? Que pega um personagem que joga com outros rifles de assalto, eu tenho percebido que estão usando essa daqui. Já vi Cente usando essa arma, já vi Ronin usando essa arma. De fato, ela tá sendo bem usada atualmente dentro do Rogue. A Ibex é uma arminha também que tá bem legal, viu? É uma submetralhadora, pra quem não sabe, é uma arma que só a Ju que tem, disponível ali por padrão. É uma SMG por rajada. É a única arma que a gente tem desse tipo nessa categoria, sabe? É bem legal mesmo. Eu curto jogar com ela. Ela tá forte. Se você caprichar um pouquinho, tenho certeza que você, de fato, vai conseguir um bom desempenho, sabe? Porque também tem um bom dano, tem um bom pente de munição, enfim. Tá uma arma bem legal, velho. No começo, eu estranhava muito o tiro dela, sabe? Era muito esquisito o barulhinho. Mas agora eu já acostumei. E se você não testou ela, recomendo que você teste, mano. A K30, vou colocar na média, porque, infelizmente, ela não tá sendo aquela arma de destaque e também não tá te deixando na mão. Só que é uma pena, porque por muito tempo, ela foi uma arma de destaque aqui dentro do Rogue, né, mano? Mas, de uns tempos pra cá, ela acabou sendo muito nerfada. E hoje em dia, ela acaba não conseguindo bater de frente de um jeito tão legal com outras armas, igual conseguia antigamente, sabe? Você tem que caprichar muito mais no headshot pra conseguir ter um desempenho bacana. Então, por isso, pra mim, ela tá na média. Hum, que Knight já vem pra cá. E LMPX também, mano. Vou colocar as duas de uma vez. Por quê? Porque elas estão bem parecidas, mano. Elas estão com o alcance bem zoado e também estão com os tiros muito aleatórios, velho. Isso daí, pra mim, complica bastante. Eu entendo que eles querem, de fato, trazer isso daí pras SMGs, que sejam armas pra você poder utilizar de perto, e tudo mais. Só que, mano, pra mim, eles pesaram muito nessas daqui, velho. De verdade mesmo, cara. Dá até uma tristeza de pegar essas armas pra jogar. Papo 10. Eu acho que eles precisam dar uma melhoradinha. Pelo menos, pô, em alguma das melhorias, mano, fechar completamente, cara, a mira dessa arma pra poder ficar um pouquinho mais precisa. Não é questão de ficar precisa a vários e vários metros de distância. Não, mano. Às vezes você tá perto do inimigo, vai fechar ali a sua mira e já não pega, cara. Aí, o que que acontece? Você expota a sua posição, principalmente se você tá de Knight, porque no começo ela não é silenciada. Essa daqui, pelo menos, é silenciada, então fica um pouquinho mais tranquilo em termos de minimapa, né? Mas aqui com a Knight, por exemplo, você vai atirar, você muitas vezes desporta a sua posição, já desperta o interesse de outros inimigos e vem por trás e dá aquela furonfada legal em você, tá ligado? Então, pra mim, essas armas estão bem ruinzinhas aqui dentro do Rogue, viu, mano? LR-15 Full Body, uma ótima sniper, ótimo pente de munição. Não é uma arma que treme tanto, daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho da T.I.R. e é meio embaçado nessa questão aí. Mas, enfim, uma arma muito boa, muito bacana. Revolver LW-6 também tá aqui na aba dos fortes. Tudo que você precisa, assim como com a Devotion, é acertar um headshot. Acertou um HS? Cabou, filho. Ali já tem metade da sua gameplay já completa, os caras já ficam perdidos, ficam sem pai nem mãe, não sabem nem o que vai fazer da vida, viu, mano? A Mamba também tá muito top. Meu Deus, que arma gostosa de jogar, velho. Papo 10, mano. Dá um ligue no clipe que aconteceu durante a live, velho. Se liga. Nossa. Meu Deus. Meu Deus. Que triple, chat. Que triple, mano. Tá muito boa, não tá, mano? De verdade, cara. Que arminha gostosinha de usar. Papo 10, inclusive, já fico convite pra você aparecer na Twitch, viu? Twitch.tv Barra Gugahel. Eu abro live de segunda a sexta a partir das 5 horas da tarde e domingo às 9 da manhã, mano. Encosta lá pra gente poder tumultuar, trocar ideia e quem sabe até mesmo jogar junto, né, mano? MLX Mark IV também vou colocar na aba das armas fortes, viu, mano? Porque de fato ela tá bem interessante. É basicamente o fuzil de assalto que eu mais confio atualmente, mano. Papo 10. Que ela desempenha um bom uma boa gameplay ali não espalha os tiros pra caramba tem um bom dano, sabe? E ainda o melhor de tudo é que no final, né quando você deixa a lendária assim como a HRM30KS ela também fica silenciada. Então pra fazer aquela gameplay diferente aquela rota alternativa sem ser visto por ninguém ela é muito boa mesmo, mano. E muito boa mesmo também tá a MLX Mal que atualmente, inclusive tá sendo uma das armas mais quebradas do Rug Company, mano. Alcance bom dano bom também tem um ótimo peixe de munição o tiro não espalha moleque eu vou fazer gameplay com essa arma, tá? Já fica o aviso aí já fica esperto vê se você tá inscrito no canal se o sininho de notificação tá ativado pra você poder receber essa gameplay porque ela tá bem quebrada mesmo, mano. Papo 10. E uma arma que não tá tão quebrada é a MXR, viu, mano? Eu vou colocar ela na média quase indo pras fortes, viu, mano? Por quê? Porque ela desempenha uma boa gameplay ali dentro do Rogue, né? Uma arma bem segura pra você inclusive esses dias eu postei um short aqui no canal mostrando a precisão que essa arma tem, tá ligado? Eu precisava acertar o cara num mísero pixel conseguir acertar o pezinho dele ela fica muito show porém não é aquela arma que vai se destacar pra caramba meu Deus do céu nossa, como essa arma tá forte não se você pegar se vai desenrolar vai mas ela não tá tão forte como por exemplo a Devotion aqui do Valas é... do Valas do Dallas Devotion, Conviction enfim, essa arma aqui do Dallas tá ligado? A Nightshade eu também vou colocar na tropa do p*** médio tá ligado? Ih, não pode falar, né? Calma aí eu vou colocar ela aqui também na média, né? Porque pra mim dentro dos rifles de assalto ela não desempenha da forma que ela poderia, mano papo 10 essa arma aqui se você tiver de média a longa distância do seu inimigo esquece você não vai conseguir arrumar muita coisa porém se você tiver um pouquinho mais perto aí a situação vai ser um pouco diferente ela é uma arma que por padrão já vem silenciada então pra você jogar de glimpse ela é muito boa inclusive a glimpse já vem com ela por padrão, né? então muito interessante mesmo e ela é uma arma que desde que chegou dentro do Rogue Company se a gente for analisar mesmo ela foi feita pra ser um híbrido entre rifle de assalto e submetralhadora então é uma arma pra ficar ali no meio termo pra você que gosta de jogar de uma forma um pouquinho mais stealth tá ligado? e agora a Objection, né, mano essa MG que faz parte da Tríplice também vou colocar aqui na ruim quase indo pra média porque pra mim pelo menos o tiro dela não tá tão aleatório quanto dessas outras duas sabe? mas ela mesmo assim não tá sendo uma opção muito interessante de usar mano papo 10 hoje em dia eu não vejo praticamente ninguém usando ela e também eu não vejo tanta vantagem assim porque de fato o alcance dela tá bem zoado também tá ligado? P12K vou colocar ela na média porque ela faz bem o papel de uma pistolinha mas ela não vai se destacar pra caramba, né? basicamente aquilo acabou a munição da sua arma primária precisa trocar pra secundária ela pode te ajudar ali se o inimigo tiver um pouquinho miado mas agora de primeira você pegar bater de frente igual você pegar com a LW6 ou até mesmo com a A3 salvo ela já não vai te ajudar tanto quanto essas outras armas tá ligado? Riptide vou colocar na galera da média também porque no começo ela é bem ruinzinha quando você vai iniciar a partida mas conforme você vai melhorando ela ela vai melhorando vai se tornando uma arma um pouquinho mais consistente então por isso ela acaba não comprometendo muito a sua gameplay S12 Tática Shotgun da Vi vou colocar nas armas fortes porque ela tá com um ótimo alcance inclusive um dos maiores alcances eu não sei se o alcance dela tá maior ou tá menor do que o da SKL6 que daqui a pouquinho a gente vai falar mas enfim uma Shotgun muito boa muito fácil de usar também muito tranquila você que não costuma fazer gameplay de Shotgun toda hora se caso vier um contrato pra você matar tantos inimigos com Shotgun usa ela porque ela vai ser tranquila tá ligado? a Saara vou colocar aqui também na média porque o pente de munição dela quebra bastante só tem 20 balas no pente de um rifle de assalto pra mim isso daí é ridículo tá ligado? é risório ter uma parada dessa de verdade mesmo não acho interessante mas também é uma arma que vai ali comprometer a nossa gameplay sabe? ela vai estar na média vai estar tranquila e quando você precisar você vai conseguir desenrolar legal com ela SKL6 vai ganhar um lugarzinho também entre as armas fortes por conta que o dano dela tá muito bom e ela tem uma precisão até melhor do que essa outra pra sair então se você é uma pessoa que tem tanta precisão igual ao meu caso por exemplo eu não tenho tanta precisão com tiros em uma bala só eu acabo preferindo usar essa outra mas a SKL6 é muito boa e recompensa muito quem tem uma boa mira pra poder acertar um único tiro no inimigo tá ligado? a SLC tá maravilhosa inclusive já vou colocar aqui não quero nem saber já vai ficar aqui na aba de muito forte mesmo porque ela de fato tá boa pra caramba oferecendo um ótimo desempenho meu Deus do céu como eu confio nessa arma papo 10 sabe aquela arma que você fica só atirando no hipfire e sabe que ela vai pegar? então essa daqui é isso daqui o que acontece com a SLC de verdade o tiro livre quando você atira sem apertar o botão da mira com essa arma tá maravilhoso e isso na minha opinião é essencial pra esse tipo de arma que é uma arma que você vai usar mais perto do inimigo muitas vezes se você for apertar o botão de mira você vai perder muito na sua sensibilidade você vai perder muito campo de visão então o tiro livre acaba sendo uma coisa extremamente essencial sabe? e mano eu percebi aqui nesse vídeo que a Arren L2-12 tá muito sozinha né galera de verdade vamos trazer a Spitfire pra fazer companhia pra ela mano de verdade mano essa arma tá péssima papo 10 velho tá péssima péssima mesmo papo 10 essa arma aqui inclusive no momento que eu tô gravando esse vídeo vem um contrato pra fazer com ela que era basicamente abater 20 inimigos e foi uma das coisas mais chatas que eu já fiz de verdade mesmo tá com alcance péssimo se você tiver a mais de 5 metros do inimigo o dano dela já cai pras 4 ou 6 então assim tem que descarregar um pente e mais uma vida ali em cima do inimigo pra conseguir fazer alguma diferença na vida dele e de fato não tá justificando muito utilizar essa arma mas pra fazer o contrato né fazer o que agora a gente vai ter a Striker 8x10 viu gente essa arma eu vou colocar na média mano por que depois que teve a atualização da Lancer que eu comentei um pouquinho mais cedo nesse vídeo ela é a única shotgun que recarrega quando você dá uma cambalhota isso é muito legal uma shotgun automática tem uma precisão legal é interessante porém ela só é boa com a Lancer não é que só é boa com a Lancer parece que muda né pra outro personagem mas assim você dificilmente vai ver uma pessoa utilizando outro personagem que tem shotgun e usando ela isso porque no caso geral prefere utilizar ela com a Lancer pra poder recarregar ali mais rápido e tal você dificilmente vai ver um cannon usando essa shotgun do nada tá ligado é muito difícil mesmo de verdade não compromete sua gameplay mas também não é aquele destaque completo aqui dentro do jogo uma outra arma também que eu vou colocar que tá na média é a Tir muito por conta do pente de munição e também porque quando você atira com ela balança muito a mira eu acho que isso dá uma agonia do caramba pra uma pessoa que não tem costume de jogar com ela sabe uma pessoa que tem costume de jogar com uma Sniper digamos que um pouquinho mais séria essa daqui balança tudo mano bagulho meio de doido eu não curto eu sei que vai ter muita gente aí que gosta de jogar com ela que curte jogar com o Fixer mas esse definitivamente não é o meu caso e na minha opinião essa daqui não é uma arma muito fácil pra novos jogadores conseguirem desenrolar aqui dentro do jogo tá ligado e agora nossa última arma antes de colocar as outras aqui na categoria de cima é a Warrant vou colocar ela também na aba das fortes se você tiver um bom capricho ali com a sua mira e você souber atirar ali de uma forma rapidinha você consegue transformar essa daqui basicamente numa SMG então é boa pra caramba e dá pra você desenrolar e agora chegou o momento né mano quais são as armas que estão mais fortes aqui no Rogue primeiro A3 salvo pra mim a melhor secundária nesse momento Hydra tá sendo o melhor rifle de assalto tranquilamente por todos aqueles motivos que eu falei Mamba melhor DMR eu acho que o clipe já explica tudo a melhor LMG tá sendo a MLX Mal melhor Shotgun a gente tem a S12 Tática e pra poder finalizar a gente vai colocar a Sniper LR 15 Full Body então essas daqui na minha visão são as armas que estão mais fortes dentro do Rogue Company SLC A3 salvo Hydra Mamba MLX Mal S12 Tática e LR 15 Full Body mas e pra você quais são as armas mais fortes do Rogue Company atualmente lembra de comentar aqui embaixo se caso você quiser assistir mais conteúdo relacionado ao Rogue é só clicar nesse vídeo que tá aparecendo aqui do lado e eu quero agradecer muito a todos os membros que estão fortalecendo meu trampo aqui no YouTube tamo junto viu galera muito obrigado mesmo por terem assistido esse vídeo até aqui e é nóis um abraço a todos valeu falou e fui oi